Você tem trabalhado bastante, porque você está agora com o musical, o Bruno está com o musical Zorro. Conta um pouquinho sobre o musical. Então, eu saí do Baixo Terapia para fazer o Zorro. Foi uma decisão muito... eu pensei muito sobre essa decisão. O convite veio no momento que a gente ia parar um pouco de fazer o Baixo Terapia. E aí, o Ulisses Cruz é o diretor do Zorro e ele me convidou para fazer o Zorro. Falei, cara, é uma oportunidade única de fazer um protagonista no musical. Então, eu vou fazer, vou fazer, vou tomar essa decisão. Eu sempre gostei muito de cantar, eu canto desde muito tempo. O que esse Zorro tem de diferente, assim, na montagem do Ulisses Cruz? Eu amo essa foto. O que mudou? Essa foto eu acho demais. Bom, começar pela barba, né? Começar pela barba, o meu Zorro tem barba. Porque a gente sempre imagina o Zorro só com aquele bigodinho, assim. O nosso é um Zorro 2019, né? Eu falei bastante isso com o Ulisses. Eu falei, por que fazer Zorro hoje, né? É isso, é um personagem centenário, ele está completando 100 anos esse ano. Então, o que a gente pode trazer de contribuição para que ele fique moderno, com frescor, né? Com uma cara de 2019. Então, para começar, a gente quebrou um pouco essa expectativa a começar pelo bigode. A gente falou, não, vamos fazer um Zorro diferente. Eu também estou com outro trabalho que eu não posso tirar a barba. Cede de um lado, cede do outro e por aí vai. A gente chegou nesse Zorro aí. Você já conhecia os Gypsy Kings? Sim, nossa, eu tenho uma relação muito boa com o Gypsy Kings. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, a Márcia. Ela teve um restaurante mexicano durante muito tempo. E só tocava Gypsy Kings no restaurante dela. Então, eu cresci ouvindo. O primeiro CD que eu comprei foi o Gypsy Kings. Comprei no Mappin, lá da Praça Ramos. No Mappin, olha que incrível. Então, você vai amar o nosso musical. As músicas são todas o Gypsy Kings. É lindo e são 18 pessoas em cena, mais 10 músicos. É o elenco mais multitalentoso que eu já vi na minha vida. A história é sobre a origem do Zorro. E a história é sobre a origem dele. Então, essa também é outra diferença. É baseado num romance de uma chilena chamada Isabel Allende. E é mais ou menos como ele virou o Zorro. Então, começa como o Diego. E aí é onde a história dele começa quando a Luísa o reencontra, depois de muito tempo, depois de 10 anos que ele está fora de casa. Tem muita gente boa na peça com você. Muita gente boa. Só gente boa. Marcos Mion, Letícia Spiller, Nicole Rosenberg. O elenco é maravilhoso. Uh, esse Zorro está super sedutor. Essa foi a nossa pré-estreia. E eu estou muito feliz lá. E a história é a história que a gente conhece, do Zorro. Mas tem essa pegada um pouco diferente da história dele pregressa. O que fez ele se transformar num herói amascarado. E o que eu gosto da nossa versão é que ele é um herói como qualquer um de nós. Ele não tem superpoderes. Ele é um ser humano. Ele é um cara que decide lutar por justiça. E qualquer um de nós pode fazer isso. Então, isso é o que eu mais gosto. Ele é muito próximo. E ele era da alta sociedade. Ele era um rapaz bem educado. Alta sociedade, californiana, sim. É. E ele decide enfrentar o destino dele. E, para isso, ele se coloca a máscara e vai enfrentar o destino dele. Então, é muito simbólico. É muito forte. E eu adoro. Eu adoro fazer esse personagem. Está sendo um desafio incrível para mim. É muito animado. É um musical muito animado. Além de dançar, você tem que cantar também. Tem que cantar. Tem que cantar bastante ali. Essa semana, a gente fez sete sessões. A gente fez uma sessão quinta, duas sextas, duas sábadas e duas domingas. Caramba. Então, é uma maratona vocal. Como faz para você cantar na segunda sessão? Quer dizer, como é que você faz para descansar na primeira? Você reza um pai nosso e torte para que dê tudo certo. Vai na fé. Eu falo uma coisa engraçada, uma descoberta minha. É meu segundo musical, mas com esse rigor, assim, é praticamente o primeiro. E cantar é muito doido, porque você só sabe se você vai chegar na nota quando você tenta fazer a nota. Você não consegue prever isso. Então, você está lá em cena, 500 pessoas na plateia e você tem que dar aquela nota e tem que acertar. Então, é um desafio incrível. Você é uma maratona, você tem que conhecer muito a sua fisiologia, conhecer o material vocal. É, porque não dá para no meio da peça fazer... Não, para você dar um gole d'água aqui e tal. Não, não dá. Você tem que entrar e fazer. Então, e muitas vezes no musical, isso também pouca gente sabe, mas teatro musical em geral, os atores quando estão no palco não se ouvem, a gente não tem retorno. Porque o som é para a plateia, né? Então, a gente se ouve muito pouco. Então, é muito mais a sensação muscular da corda vocal, do aparelho vocal, do que você se ouvir. Então, é um desafio incrível. Incrível. Carol, e é um tipo de peça diferente, né? Sim. Tem uma participação, um envolvimento mais próximo do público, não é? É, a gente não fez uma montagem num palco italiano, né? Que é o palco e a plateia, com a quarta parede. A gente... É uma espécie de casa, como se fosse uma casa de tapas. Então, você chega, você pode comer tapas espanhóis, você pode pedir um vinho. Você senta em mesas e a gente faz a peça. São dois palcos e as mesas ficam no meio desses dois palcos. A plateia fica em mesa? A plateia fica em mesa. São quatro, quatro lugares por mesa. E a gente passa do lado da plateia. Já aconteceu alguma coisa assim? Tropeçar no público? Muitas coisas já aconteceram. Alguém fazer uma brincadeira? A começar, por exemplo, uma pessoa derrubou o vinho no chão. E aí a gente passa naquele chão. E é um chão de pedra, assim. Então, aquilo vira um sabão. E eu confesso, eu vou falar aqui em Rede Nacional, eu caí ontem. Caramba! Eu dei uma escorregada, meu pé fez assim... Quando eu vi, eu estava no chão. Vestido de zorro. Então, assim, acontece esse tipo de coisa. E o que você fez? Nada. Eu levantei e fingi que nada tinha acontecido. Mas, assim, é um desafio. A gente está muito próximo da plateia, né? Muito próximo. Então, a gente ouve alguns comentários que são muito engraçados. Enfim, tem um momento lá que o Diego beija a Luísa. Daí eu ouço uma senhora falando assim... Isso, aproveita, beija ele mesmo. Então, é engraçado. A gente tem... É uma experiência muito boa. Acho que era eu, né? É muito próximo. Aquela velha sonhada. Eu vi uns vídeos. É muito próximo do público mesmo. Muito, muito. A gente vê a plateia aqui, assim. E eu adoro isso. Eu acho... Para mim, é completamente novo você fazer uma cena e sentir a energia vindo de baixo, assim. E a pessoa está muito próxima. Dá para ver nosso olho, nossa respiração, nossa lágrima.